E aí Passa, Passa. Bipau! Sou eu! Pegar uns cogumelos, né? Que mais old? Mais old. Ou você quer pegar umas abóboras? Hahaha... Opa! Que pergunta difícil, hein mano? Vou fazer a intro, beleza? Faz aí. Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Hardcore Games, estratégias no Hardcore Games, FTI, o querido gamer e refil do Venom. Mentira, refil do Venom não tá aqui entre nós. Fala. Vou imitar o refil, ó. Galera, comenta aí o que vocês acham que é esse barulho. Faz de novo aí, vai. Só pra eles ouvirem mais uma vez. É, já tá bom, já tá bom, já tá bom, já tá bom. Eu gosto, eu gosto. Então galera, eu vim de Miner e Kangaro e o Yukirito foi de... Moço, o cara morreu do meu lado aqui, velho. Tô brincando. Kangaro e Forja. Kangaro e Forja. Por quê? Porque a gente quer fazer estratégia. A gente ia gravar de Fishman Launcher e a gente tentou várias vezes no... O EVM. Isso aqui ganhou todas, né mano? Antes... Antes de... Fechar, né? Porque o servidor fechou do nada. Por isso que a gente tá no Mush. Aí a gente tentou lá, né? E o Fishman era meio bugado. É, a gente ganhou algumas, mas ficou meio bosta, né? É, porque ficou muito fácil. Tá ligado, né? Passa a cor de aí. Eu... Eu tô em... Deixa eu ver... 70 menos 180. Cadê o C? 30 menos 170. Ué, você tá aqui? Tem uma ravina aqui gigante. Ah, tô vendo. Você tem madeira aí? Só isso. Tá, tá, tá. Vamos ali, vamos ali. Deixa eu matar esse moleque, ele tá sem inter nenhum. Vou estragar o jogo dele. Não faço esse galerinha. Não faço esse galerinha. Ó. Tem bastante Iron já. Vai deslogar, ele vai deslogar, eu tenho certeza. Vem aqui, vem aqui pegar os Iron. Ele pegou sopa, calma. Deixa eu só matar esse aqui. Tá. Ele tá sem nada. Vou voltar aí, vou voltar aí. Tô voltando. Ó. Ó o cara atrás, ó o cara atrás, ó o cara atrás. Ele tá sem nada. Relaxa. Nossa, o burro já é igual um louco. Mas tem que, mas tem que, ele tá sem nada. Chama no combo. Nossa, o cara botou uns 20 blocos aqui. Ó. Esse aqui não tá aguentando não, hein. A pressão. Morreu, morreu. Cadê você? Eu tô correndo atrás do cara que tá 70 até agora. Caraca, sério? Uhum. Ele tá 70, mas ele tá com sopa. Chama no combo. Ó, tem dois aqui. 2x1, 2x1. Calma aí. Mano, eu quero muito matar esse moleque. Matei. Tá indo. Vamo. Vamo. Nossa, tá com peito de iron. Eu sou lixo, né? Ai, ai. Que isso? Estou cego. Não consigo ver. Eu tô com espada de mateira, tá, Caio? Só pra avisar. Sério? Uhum. Tá, depois eu te drop man de iron então. Eu sou humilde. Só bora. O outro foi embora, o outro foi embora. Aí. Não! Queria derrubar ele na caverna. É. Eu sabia que ele usava ninja, mas eu queria que ele usasse. Eu nem sabia que ele era ninja. Vai, Viball. Vai, Viball. Vala meu dedo seu nome. E ô, rapaziada. Eu não tô na minha conta. Eu tô na minha conta do Z-Trick. Que é um youtuber aí. Bora se inscrever no canal dele aí. Pra ele pegar 10k. Posta vídeo todo dia de HG. Igual eu e o querido. Dá like lá, gente. Tropa espada. Quer minerar? Vamo minerar mais. Vamo minerar mais. Tem um caverna aqui, ô, Bobo. Não é caverna isso aqui, não? Não. Ok. É sim, é sim, é sim. Bora. A gente é lixo. Rapaziada. A gente não sabe jogar. A gente começou a jogar esses dias, então a gente tá aprendendo. Aí a gente tá minerando, né? Ó, tem dois firenons já. Muito difícil minerar demais. Ai, ai, ai. Que isso, Viball. Não sei se foi real ou não. Tô, tô, tô. Tem mais dois aqui. Oxê. Você pegou três irons? Como assim? Deu isso aqui só. Cê é louco? Mentira. Juro, sim. Juro? Devolve. E os carvão? O carvão ficou? Ué. What? Beleza, né? Ah, galera. Eu dropei uns quarenta. Calma aí, refil. Sério? Ó, toma. Mais dez aqui, ó. Vê se vai voltar tudo. Vê se vai voltar tudo aí. Pega os dez aí. Galera, alguém me dá um Minecraft. Viu. Voltou um? Oh, e aí, macho? Bugado. Seus bugado. Cês é mó bugado, hein? Seus bugado. Ih, tem cara aqui. Tá. Ih. Ele é médium. Pode deixar um V1. Nossa senhora. Tem certeza? Ele tá aqui. Te morre de queda. Será? Não sei. Não consigo ver. Ele é médium em alguma coisa. O dano vai ficar muito alto, mano. Se quiser sair um pouquinho de perto. Deixa eu sair, então. Quando abaixar, avisa aí que a gente é VESA. Beleza. Chama! Esse cara tá sendo RAPED, hein? Ó o RAPED, hein? RAPED! Chegou outro. Matei. Boa. Sei lá, mano. Parece que no Munch eu bato mais longe. Será que eu tô de hacker? Vixe! Cê ligou? Ai! Ah, é você, né? Tô mal. Tô mal umas técnicas aí, ó. Tô mal outra espada aí. Nossa, vai voltar. Ó, vai voltar. Ah, agora eu volto a 16. Olha! Aí sim, hein, Munch. Agora eu tô com 20. Vai, bora fazer... Ah, bota aí a craft. Eu ia botar com nada que cê ganhou. O que que falta pra cê? Uma calça. Boots! É. Tô. Tem um spot pra mim? Tenho 16, peguei na metade. Bora! Dois final na HG. Depois nós vai de Fisherman Launcher, beleza? Beleza. Olha o cara parado aqui, ó. É que esse aqui eu vim só. Ih, velho, é de uma lagada. Chama no combo! Vamos, seu otário. Ih, tem outro lá na frente. Deixa eu pegar outro. Bora. Cara... Help! Ô, louco, mas é só um Full Iron no Hardcore Games. Ah, é esse aqui. Nossa, ele foi de Kangara e Ninja. Ele tentou usar o Kangara pra ir pra longe. Ah, sério? É. Bora, moleque. Acho que eu tô muito ao pé com esse cara, hein. Não? Cê é louco? Morre estampado? Tem torre aqui. Tem? Tem? Mas eu acho que não tem ninguém Esse cara aqui já fez uns 10 refil, mano Na moral Esse aqui tá muito triste Porque ele tá tentando correr de sacangara Eu tô tomando seu perradão Eu também Eu também Eu vi aquele vídeo daquele cara Você nunca viu Não, acho que não Me matei Meme burro, meme Ah, tá Mas não lembro não Eu também O refil lembra Ô refil Não fala o que é Mas imita aquele negócio lá Porque tá no mistério do vídeo aí Não é isso aí não Nem a gente conhece Ih, tem outro foi aráquio, cara Sério? Aham 2, 3, 8 Tá, tem um cara com pedro de aero Nossa, o cara tá usando cangara igual o Nossa senhora Tem um cara que ele tá fazendo jus Ele aqui, mano De lobinho Vem cá Ô, cara, levitator Nossa O cara jogou Olha esse cara aqui Calma aí Eu já até sei Ele tá com o skin de lobinho Ele tá fazendo jus Nossa, velho É muito caro, mano Vamos focar Com o peitoral aqui Não, vou focar isso aqui, louco Ele tá sem nada Vou focar isso aqui Ó, eu tenho BDF no nick Ele é maneiro Para de me bater Você não é legal não Pelo céu O que eu disse O cara tá te ajudando Acho que esses caras É dupla Você acha? Os caras são bons, mano Matei, matei Matei o lobinho Você? Então Mano Esse cara tá com uma Uma calça de couro, velho Por que que o O levitator Quando acerta o bloco Dá slow nesse dois, velho Sério? Aham Vamos focar isso aí Ah, morreu? Nossa, eu já era porque eu tinha morrido Não Vamos no outro, então Acabou Ah, só tem ele É A gente é muito bom, né, mano? É, mano Olha ele, olha ele Os olhos do cancro Olha ele Não 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 Ah, vou matar logo, velho Vai, bora Boa Nossa, falando Me trapa, me trapa Vai, vai Vou fingir que nada aconteceu Vai esse bloco aqui, ó Aqui Calma Deixa eu botar uma slab Será que fica mais open? Repede, repede Putz Tô brincando Vou me matar, hein Tô me matando Ah, não Mentira Nossa, agora eu sou o Zetrick Fala, galera Aqui, ó, Zetrick Trazendo Esforrido Mentira Vamos gravar mais Vamos gravar mais Vamos gravar mais Fala, galera Beleza Começando mais um vídeo De hardcore games Aqui no canal E dessa vez aí Gravando com Yuki Nitro É isso aí, mano Bom, galera Vou postar uma torre dos Youtubers Olds aí Comenta aí se você quer uma torre dos Youtubers Olds E deixa like aí Porque com 50 mil likes Mentira 5 likes 5 likes, galera Não, 25 25 Uma meta muito Da hora 25 likes Uma torre dos Youtubers Olds Mano, o Yukrito vai comparecer Vai, né, Yukrito Mesmo você estando fora Vou, vou E o Yukrito vai jogar 200 de pinga a torre Será que você consegue entrar? Ah, consigo Aí, vem pra mim, ó 100 menos 300 Faz pra mim Fala, galera Mais um vídeo De novo 5 intros em um vídeo Vou botar 3 intros nesse vídeo, galera Primeiro eu vou botar do mundo Aí depois Nossa Aquela intro É metade do vídeo aquela intro 100 menos 300 100 É Calma aí Não dá pra Espera aí, Stomper Espera aí, Stomper Calma aí, Stomper Não Stomper ainda não Calma aí, Stomper Calma aí, Stomper Calma aí, cheguei a plan em tu Aí, vai Só vamos Perto F5 aí Agora nós não vai ser mais lixo minerar, né Porque aqui minerar é lixo, né Mano Fiche Matisse Jeff Muito good fight Good fight Mano Foi um PVP muito frenético Eu acho que foi um dos melhores Eu acho que foi um dos melhores que eu já tirei até agora Então muito obrigado por essa honra de tirar esse PVP E é isso, né, mano Já bora pro próximo Ó, tem uma treta aqui, ó Ah não, o cara tá correndo Vamos focar nesse aí Esse PVP no gelo é um negócio Que eu vou te con... Tá bora Tá passando mal Ixi, mano Me bate Boa Jeff, mano Good fight Igor, Deus Nossa, o cara é Deus O cara é guard Cuidado, hein, mano O cara é Deus Nossa, tá aí que ficar, mano Tem dois Duas kills, galera Nossa Peguei duas kills Uma Nossa, dois vi um frenético Muito frenético, mano Muito frenético Fala, galera Beleza Mais um vídeo aí Começando com dois voo um E é isso, galera Mais um FK Mais um FK Sério? É mesmo É o cara que queria print Calma, mano Queria print Sou inscrito Sou inscrito Alô Bepal Bepal Print Eu tô dançando Dois voo um Porque a gente é humilde, né, mano Ai, Viper Ai, Viper O cara Tá dentro da madeira Ele tá dentro? Ele tava Seguiu escapando Vai, Bebom Vai, Bebom Vixi Você me deu slones Vou pegar ele Ah, não é blink, não Ele é Ó o cara atrás Nossa, e agora? Vixi Outra intro Ah, é 2v2 2v2 Oloco, beleza É porque ele tá quitado, não O nick dele já disse tudo Então Ele tá de ninja Chama no combo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Uou Combo, combo Happy feat Nossa, isso aqui Detrick tá chutando, galera Você morreu? Não Nossa, eu spawnei outro lugar What the fuck Ah, mentira Relaxa, relaxa Continua, continua Aí, era 0, 0 Ó os cara vai fazer 1v1, mano É, é porque os cara Ia ter escrito, hein Nossa, mano Esse aqui tá sendo um combado, hein Vai acabar minha espada, tio Cê é louco Tô de hack, mano O cara tá no ex O que ele falou? Quebrou a nuz Quebrou a nuz Quebrou Quebrou Humilde Humilde, humilde Bora Ai, que susto Eu morri Cê morreu De novo Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Você tá me inspectando? Mano, então Tô, peraí Ué, cadê você? Ah, apareceu Você tá com 5 kills Eu tava com 12 18, então, né? Não Tá bom 19 Boa 22 Agora sim Não dá pra ver Inventário Você vai me guiar Nessa partida? Eu vou Se vou Fala que tem um time de 3 Eu acho Mano, como que você morreu pro cara, velho? Eu laguei, mano Mentira Sério Sério Ô, louco, mano Na moral Nossa, cara Não, eu vou Vou fazer time com esse cara, então Esse aqui eu não vi Eu consigo viver Não consigo Esse aqui eu não vi O galera Esse aqui é o Eu queria Vamos, eu queria Bora Nossa, eu vou sair da calma É o Euclidon Vamos, Euclidon Tem um maluco com espada de ferro, eu achei É um 2v1 que estão combinando de fazer um v1 Peraí, já volta? Pegar minha comida Então, galera Tô sozinho aqui agora Substituição aqui Ah, não Substituição Meu Deus Meu Deus Quem é o seu? Quem é o seu? Surprise, motherfucker Não, não Tô foeiro Tô foeiro Tô foeiro Tô foeiro Tô foeiro Tô foeiro Tô morrer Tô morrer Tô morrer Tô morrer Tô morrer Você falou? Você falou que ele tava sozinho Falei Substituição Que cara idiota, mano Que cara idiota E aí, eu vou pra esse mini feat aí Porque depois eu tô foeiro Quatrocentos e cem Tá ligado, você pode ver no shot Tá indo Quatrocentos e cem Não, não Ele tá literalmente Quatrocentos e vinte e cento e setenta Ele mostra exatamente onde tá Inovação do Hardcore Games É o lema do mais Que eu sou Aqui, achei, ó Nada Nossa, uma calça de couro, moleque Dá a inspecção pro seu fantasma Acho que não tem como Eu só sou o VIP Eu não sou o U-Tuner Sharp news e um break, moleque Você confia que eu ganho essa partida? Pô, eu não, mano Loco Vou esperar o Fist, então Mano, tem três caras numa caverna Que que é só? Trepe? Não, eles são mineiras Aqui, ó, tô vendo, tô vendo Será que é trepe? Ah, cento e cinquenta Não, não, eu tô vendo Cento e cinquenta Ó, 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 ó Você tá aqui? Tô aqui, ó Ah, é, tá mesmo Você confia na jogada? Vai, 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 confio, confio Sou cangaro, mano Você botou duas Uma só Duas Aqui, aqui, ó É boa, boa, boa Não morreram Nossa, ele tem nem nada, não Tem três, ó Ah, nem dá dano Vai, vai, vai Corra, corre, Power Ranger Matei um Boa Nossa, eu joguei muito agora, hein Nossa, boa, Yukirito Ó, eu fazendo o recraft de cogumelo Isso aqui é o Fist? Não tem o cara de olho pra trás, não? Isso aqui é o Fist Nossa Ele quer print Nossa, ele me dropou vinte e cinco irons Nossa, eu fiz auto peitoral Eu sou muito burro, velho Ainda bem que dá pra fazer um Firon Paz e amor Fala, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui E já tu peguei um Mano, se fossem uns antigos Os caras iam começar a Firon no HG E eu já tô Firon aqui no HG, né? Então provavelmente eu vou ganhar E é isso, né, mano? Espero que vocês gostem desse vídeo Porque Mano É muito difícil ganhar um HG E agora eu estou Firon e eu quero ganhar esse HG, né? Então deixa o like, favorito Se inscreve no canal Tem mais um cara sem ser esses aqui, né? Tem, deixa eu ver Tem Ele tá em perto, ele tá em perto Tá, tá Sai, sai Sai, sai Que tabu Ih, te enganou, hein? Nossa, tadinha Tá fazendo a estratégia dele Desculpa Desculpa, mano Não, não vou ler o nick dele Free Fire Member Nossa, o que que é isso? Bate ele, bate ele E aí, menino Free Fire Member Nunca te vi Ô, louco Você viu? Ah Ó, a gente tem minhas kills Com a do quitado Com a sua Não, você é o quitado, certo? Também Trinta kills no HG, galera Like favorito Fala que é tu Não vai falar não? Não, não É o Z-Trick Eu sou o Z-Trick, mano Ó Joga O cara começa a te dar crítica Isso é engraçado Ih, é nada Nossa, só escrito humilde, hein? Vai, bora Agora Agora vou botar uma música, né? Até Até pegar Quer gravar? Tô gravando a visão panorâmica Beleza Ó Já tá subindo uns Uns negócios aí Mano, duvido que eu Nossa, achei que ia acender agora Uma hora depois É três blocos que ela pega, né? Você botou no que ela não pega Ai, acendeu um Acendeu? Vixe E você que vai morrer Será? Não é possível que não vai acender Ah, acendeu do cara também Mano, não vai pegar fogo Eu acho que... Será? Não é possível Ah, do cara tá pegando muito fogo, mano Mano, como que não acende, véi? Acho que eles tiraram essa opção É tipo, que você bota fogo Lobby também não pega Bota flint, mano Meu Deus Mano Ó Ah, eu ganhei, né? Tá de brincadeira Calma aí Ela vai fazendo a sorte isso aqui Ó Foi Alô Mano, não acabou, hein? Ai Quem ganhou? O Jean O Jean Boa Jean Boa, moleque Joga muito Então, galera, é esse Vamos jogar outra? Hum? Ah, vou comer, mano Comer? Ah, tá meio boa, mano Não, mas vamos gravar outra? Mano, nós tá Nós tá muito atrasado Você tá ligado, né? Não, eu sei, mas não precisa Relaxa Ih, tem uma torre aqui Fazer esclare de madeira, mano Eu tô nesse pau, mano Tô indo aí Cadê você? Quase me puxa Chama Chama Peguei os itens tudo Pegou? Eu sei que eu Olha, olha Sou eu, sou eu Sou eu Não Olha o Verzade Boa Vai, vai Coloca uma água Tira água dele, tira água dele Ah, não Tirei, tira ele Ele é ninja também Vai Boa, boa Será pra ter chips em tudo? Vem que no ar Tem âncores, âncores lá onde tá atrás Vai, bota Coloca, coloca Tá, não Tô em cima Tô em cima Boa, boa Boa Âncores por saída Cadê? 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 É pra cá, pra cá Nem precisa pôr da busca Ai É aquele cara ali? É, é Bora Ele na água, olha ele na água Vai, puxa, puxa Tanto Nossa God Ai, não puxa não Não, relaxa Vai, vai, vai Nossa, tá up Ih, ele foi, ele não vai tomar dano Vai, vai, puxa Vai, vai, puxa Ué Ô, caiu Ai 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 Puxei Puxou? Ai Ai Meu Deus, ele falou Nossa Na moral, tric O louco Zé tric Cê é mó lixo, hein Zé tric Né Ó, tem um cara aqui Tem um cara aqui Tô no spawn Ah, tá Ué, o cara morreu Cadê você? Acabaram com aquela casinha Tô aqui Tem uma casinha aqui Acho que acabaram com ela já Será? Eita Alô, bom dia Cinco Vambora Xixi Xixi Dois mil anos depois Atrapou, atrapou Ninguém precisa de mim Nessa Nessa Nesses PVPs A gente trapou ele Cê pega quem? Cinco horas Vou me matar Que isso? Não quero mais jogar não Acabou Ih, ganhamos Ganhamos Esse foi o vídeo, galera Vambora Vambora Vambora